Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem? Só que para gravar a nossa terceira aula da semana 8. A nossa semana, nós vamos encerrar aqui o CA de língua portuguesa, caderno de atividade de língua portuguesa, com o assunto verbos regulares e conjugação. Nós falamos esses verbos regulares lá no livro didático de vocês, onde nós fizemos alguns exercícios. Como eu digo, o antigo CP, o CA, é o conteúdo mais aprofundado do livro didático. Então, vamos lá. Verbos regulares são aqueles verbos que não mudam a radical. Repetindo, verbos regulares são os verbos que não mudam a radical. Mas o que é radical, professora? Radical é a parte básica da palavra. Radical, parte básica da palavra. Ainda não entendi. Então, vamos lá para os exemplos. Exemplos. Temos aqui as conjugações dos verbos. Leções, né? Com os pronomes. Os pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso que vocês estavam perguntando, né? Perceba que fica assim. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Perceba que essa parte negrito é a radical. Porque essa palavrinha, essa parte básica, essa estrutura, estude, né? Estude até o ver é a parte básica da palavra. E na hora de flexionar o verbo, ela não muda todos os verbos, embora terminados de maneira diferente, né? O O, A, ambos, A e S e AN. Eles não mudam a parte básica da palavra, tá? E que é diferente do verbo fazer, né? Na primeira conjugação, na primeira pessoa, fica eu faço. Não fica o faz, né? Fica fácil. Então, esse é irregular. Vamos lá. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudaste e eles estudaram. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos. Vós estudareis e eles estudarão. Esses são os três exemplos, presente, passado e futuro. Percebam que a conjugação dos três exemplos do verbo estudar, em nenhum momento mudou a estrutura básica da palavra, chamada de radical e por isso são chamados de verbos regulares, porque não mudam. Tranquilo, né? Então, acompanha a leitura dessa observação, lá no CA de vocês, na página 37. Observação. Os verbos terminados em AR são da primeira conjugação, os terminados em IR são da segunda conjugação e os terminados em IR são da terceira conjugação. O verbo POR pertence à segunda conjugação, pois deriva de POER. O verbo POR, né? É um verbo irregular, porque na hora de derivar ele fica POER, termina POER, por isso que ele é da segunda conjugação. Temos três tempos, três conjugações e três modos. Não esqueçam nunca disso, não concluem, tá? Então, vamos lá para as atividades. No CA de vocês, na página 37, na primeiro exercício, vocês vão separar entre primeira, segunda e terceira conjugação. Os verbos terminados em IR na primeira conjugação, os terminados em IR na segunda e os terminados em IR na terceira. Facinho, né? Aí, ali, eu vou ajudar vocês na página 38. Na página 38, já tem alguns verbos conjugados, mas eu vou dar aqui a resposta para vocês, porque isso se torna um pouquinho difícil. Vocês vão colocar os verbos de acordo com a sua conjugação e o seu tempo. Completa a conjugação do verbo regular em seguir. O verbo AMAR. AMAR, né? O presente indicativo é o presente, o agora. Então, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. O pretérito, o perfeito indicativo, é o passado. A ação que acontece no passado. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes e eles amaram. O pretérito, o perfeito indicativo, é uma ação que ocorre antes de outra acontecer. Eu amava, enquanto ele não amava, não me amava. Tu amava, ele amava, nós amavamos, vós amaves e eles amavam. E o pretérito mais do perfeito indicativo, para não concluir, é os verbos que ele amara, né? Ele amara, tu amaras, ele amara, nós amaramos, vós amares e eles amaram, tá? O futuro do presente indicativo é um garbo, que é uma resposta que eu estou tendo uma conversa agora, e eu dou isso a resposta, um garbo que acontece no momento, então eu posso usar ele no momento, né? Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, nós amareis e eles amarão. Beleza, pessoal? Então, passas as atividades. Terminando a Criciá, nós vamos trabalhar apenas um caderno de atividade de produção de texto. Abraço e até a próxima aula.